Eu acho que as pessoas não têm ideia do que é você crescer achando que nunca vai poder ser médica. Eu nunca tinha visto uma médica da minha cor. Mas aí um cara que nem te conhece cria o ProUni e muda sua vida assim. E fala, tá aí Erika, agora cê pode. Haddad, pra mim é isso, oportunidade. O cara que olha pra quem os outros não olham. E São Paulo merece muito ter um governador assim. Haddad Governador